...instrumentos de percussão e tudo, além de compor. Então, desde menino, desde meninote que eu estou nesse meio. Então... Tem uma coisa um pouco específica, né? O samba-herredo parece que é um samba que você praticamente só faz para uma época do ano. Pois é. Ou tem um tema de encomenda. Não é um pouco estranho você ser especialista em samba-herredo? É, que no tempo que eu comecei, já fazem alguns anos, aí faz alguns anos, pelo menos uns 25 anos, era um pouco diferente o samba-herredo, a atuação dentro de uma escola de samba. A escola de samba era coisa parecida com teatro de rua. Sim. Tinha uma coisa de bairro, uma coisa de... Tinha, uma coisa diferente do que é hoje. Essa indústria do carnaval era uma coisa diferente, era uma maneira de você expor a tua arte de uma forma, assim, entre os seus, entre os seus semelhantes. Sim, mas foi crescendo, é claro. E você foi entrando cada vez mais no carnaval. Isso. É, que a gente, que você te citou mesmo, o carnaval de indústria, né? Isso mesmo. Você participou, fez grandes sambas aí, e, por exemplo, o da Mangueira, acho que é o que te tornou mais conhecido, talvez. Isso, exatamente. O da Mangueira em 98, Chico Buarque da Mangueira foi o tema. E a Mangueira, com grande sorte da minha vida, porque eu também torço para a Estação Primeira, sempre gostei, sempre acompanho os sambas da Mangueira, embora em São Paulo. E eu fui agraciado, né, pela sorte. Você disse, começou fazendo um samba de rua, uma coisa que é entre amigos, uma coisa quase sem pretensão. Exatamente. De repente, quer dizer, não foi exatamente de repente, você tem anos aí de carreira, mas você chegou a fazer um samba para uma grande escola que desfeleu no Rio de Janeiro. Essa mudança aí deve ter provocado uma certa ansiedade, uma preocupação, uma responsabilidade. Qual era a diferença aí? Pois é, eu trabalhei sempre com as escolas grandes de São Paulo, mas muito com as escolas pequenas. Isso sim por opção. Porque nas escolas pequenas você encontra muito mais... Espontaneidade, talvez. É tão difícil de falar sem ferir insusitibilidades. Você encontra muito mais correspondência, assimilação com a sua obra. Vamos dizer assim. É, pela pouca responsabilidade, talvez, justamente. Você tem ali a escola que quer apenas se divertir. Quando você parte para um concurso grande, talvez a responsabilidade seja maior. E a pressão também. Muito grande. Porque aí o que acontece? Os carnavalistas, as pessoas que são diretamente responsáveis pelo enredo, pelo tema enredo, precisam também, por necessidade, não é só porque elas querem. Claro. Mas precisam enquadrar a tua obra dentro de uma série de parâmetros. Então exigem tais e tais e tais palavras dentro do samba. Não pode ter mais do que tantos versos, etc, etc. E aí é difícil, porque o samba é de laboratório. O samba tem que ser obra de inspiração. E não foi assim que você começou a fazer. Pois é, então. E é muito difícil adaptar. Atualmente é. Atualmente a coisa está complicada, porque não é só um compositor vai lá, canta o samba e é campeão. Não é assim. A coisa não funciona assim. Bom, na verdade tem mais de um compositor às vezes. Tem muita gente interferindo no processo. Você não assinou esse samba sozinho, esse samba da mangueira. Não, não assinei. Nem poderia, né? Por quê? Por quê? São pessoas ligadas à mangueira que me abriram essa porta, né? O amigos, bons amigos lá, o Carlinhos das Camisas, o Nelson Schipari, que são... Tem lá as suas composições e tal, mas não são compositores de peso, né? Na primeira vez que apareceram. Mas são pessoas da escola que deveriam estar para quase que avalizar o teu samba, é isso? É, para me ajudar, né? Ali eu fui um mero colaborador. O samba que eu compus foi uma colaboração à escola. Eu não posso ser... O autor. É, não. Eles são coautores também do samba e tu assinou comigo. Agora, é curioso que depois desse samba, que foi de 98, né? Justamente quando você poderia ter escolhido ficar num patamar privilegiado, você optou por voltar a fazer um samba mais intimista, fazer coisas menores, é uma opção tua? Sim, tecnicamente, por exemplo, eu fiz um samba, vou te explicar, eu fiz um samba para a Clara Guerreira de Osasco, uma escola pequena, equivalente ao terceira divisão de São Paulo. Especial, um e... Eles botam um monte de nomes nas escolas. Antigamente era grupo um, dois, três, hoje é especial, um A, um B. Tem vários eufemismos aí, para não parecer que é o segundo grupo. É o fim da picada. Enfim, bom. E essa escola pequena encomendou um samba comigo como outras que encomendaram. Estou dando esse exemplo porque o samba está aí. Muito bem. Eu tive plena liberdade de composição. Não houve nenhum carnavalesco falando, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, fulano. Não, eu não gostei desse... Eu tive plena liberdade até de colocar um coral de laraiá no samba, que é uma coisa antiga. do tempo do onça, do meu tempo. E que hoje em dia nem é bem visto, vamos dizer assim, ninguém quer uma coisa... Não, ninguém coloca, ninguém coloca porque... Não sei por quê. Abandonou, parece que talvez fique com cara de velho, uma coisa assim, de antigo, uma coisa assim. Então eu fiz um samba pequeno, foi muito aceito pela escola, a comunidade adorou e tal. Para mim está bom. Por que eu não faço uma... Entro em concurso? Porque de fato é um desgaste muito grande. Até um desgaste emocional muito grande. Isso é o pior. Bom, você também, você tem que lembrar que quando você está participando de uma escola maior, uma escola grande, tem uma competição muito grande também. Até seu samba chegar lá, são eliminatórias e... Eliminatórias mil. É. E que te dão uma pressão, uma pilha muito grande. Muito grande. Você tem que ter realmente estrutura para poder participar de um samba enredo. Não é assim uma coisa tão... Então o melhor que a pessoa que está lá, essa nova geração, tem o que mostrar, tem talento e tem já a cabeça nessa cultura. Eu sou um dos da média guarda que deixou. Os da velha guarda e nem toco porque... Gostei do tema. Tem a velha guarda, tem a jovem guarda e você é da média guarda. Pois é, tem compositores vivos, através dos quais eu aprendi a compor. Eu não vou dizer nome porque eu posso esquecer de alguém e vai ficar chato. Claro, claro, claro. Então estão vivos. Não compõem mais. Porque não deixam os caras compor. A pessoa não deixa. Porque talvez as regras são outras. E eles não podem se expor, eles são gente já de seus 60 para cima, anos. Claro. Vai chegar na escola de samba para participar de um concurso, se sente intimidado porque a pressão é muito grande. Eles vão com o seu samba lá, vão mostrar e vão pôr os autores que compuseram o samba. Claro, claro. Quer dizer que a tua opção, então, foi pela poesia e preservá-la, claro. Preservá-la. Porque eu aprendi com os velhos, né? Eu aprendi com os mais velhos. Você quer trazer isso, né? É, eu quero... E se o preço é não concorrer, eu não concorro. Ué, tudo bem, eu porto o outro lado. Ou tem a opção de uma escola pequena aqui, como essa aqui. Essa aqui eu vou pedir para você. Você vê de cavaquinho, não foi à toa. Esse samba, na dança das cores, da Clara Guerreira de Isabel, de Osasco. Me dá um pedacinho. Isso, esse samba é assim. Ó terra das artes, Brasil dos amores, o inteiro das partes, na dança das cores. O verde e amarelo, da gente que luta e que faz. O azul que mais quero, o branco da luz e da paz. Desperta a gigante de tanta riqueza, o brilho incessante de tua beleza. Feliz se levanta, nação brasileira. É o povo que canta, é Clara Guerreira. Feliz se levanta, nação brasileira. É o povo que canta, é Clara Guerreira. Morena, morena, parceira levanta, poeira não me leve a mal. Morena, 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 descamba, venha pro meu samba, que hoje é carnaval. Ô moreninha, morena, morena, parceira levanta, poeira não me leve a mal. Morena, 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 descamba, venha pro meu samba, que hoje é carnaval. Aí entra o coro. Lá, 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 é ô. Lá, 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 é ô. Lá, lá, lê, lá, 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 lá. E aí é o laraiá que foi tão maldito. Isso mesmo. Mas que é uma delícia, não sei se é porque dá um sabor antigo, mas justamente é o refrão que todo mundo vai cantar junto. Lá, 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 não tem erro. Outra coisa importante, embora hoje as baterias estejam muito mais apuradas, tocam bem pra caramba, sinto a maior satisfação de ver ou ouvir as baterias, né? As baterias perderam um pouquinho da individualidade. Então, por exemplo, a do Império Serrano, vou falar do Rio de Janeiro, que eu tenho mais, né? Intimidade com a do Rio de Janeiro. O Império Serrano era bem metálica a bateria, a gogou, frigideira e tal. O do Salgueiro era bem gansá, tch, 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 esse negócio de arrastar o samba. A Mangueira era tamborim bem repicado e um surdo batendo, só sem resposta. A Portela era surdão, bom, 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 batendo pra cá. E agora fica todo mundo... Tá muito parecido. E o andamento muito ligeiro, muito ligeiro além da conta. Então, eu toco o samba no andamento quase normal, quase o andamento não samba enredo. O tempo antigo. Mas a passarela, o desfile, não perde um andamento mais ligeiro justamente? Pois é. Ou há uma contradição aí? Não precisava. Não precisa correr tanto. Por que correr tanto? Eu lanço essa pergunta. Por que vocês correm tanto? Ah, porque tem que correr rápido, vai acabar. É uma hora e pouco e tal. Não, você pode muito bem desfilar com gente de harmonia que conhece, que conhece bem, que a gente vê, levar uma escola com 4 mil figurantes. Claro. Mas é brincadeira. Claro. E sem precisar bater tão rápido. É uma pergunta que eu lanço aí. E pra que bater tão rápido? Bom, e você tá firme aí no teu propósito de fazer o que você tá afim. Isso. Fazer o samba no teu andamento, no que você quer, no que você acredita que é... O samba é isso aqui, ó. Se eu não conseguir compor um samba nesse andamento do samba, bater um pouco marchiado como estão batendo hoje. Rápido. Se eu tocar esses sambas de hoje, a maioria deles, no andamento mais lento, Ah, vai aparecer marcha na hora. Nem vai casar com a batida do samba. Nessa rapidez, nesse andamento que você disse, talvez a própria letra fique esquecida, é secundária, né? O que importa ali é o ritmo, é essa coisa frenética de marcar um ritmo, uma presença na passarela. Pois é, o sambista tá tão pressionado pra compor, o compositor, né? Então, ele tá assim, ele precisa... Ele tem muito valor, viu? O compositor de hoje, essa moçada, tem muito valor. Porque eles não têm a liberdade que os mais antigos tinham. Claro, claro. Então, o que acontece? Eles sofrem todo tipo de pressão, de exigência. Olha, você tem que pôr a palavra... Mamãe no samba. Mas mamãe, eu vou rimar o quê com mamãe? Não existe rima pra mãe. Eles são obrigados a achar alguma coisa. Então, as letras são às vezes extensas, os versos muito compridos, porque eles são obrigados a jogar um verso perto do outro, pra dar o mínimo de verso que a escola pede. São essas regrinhas aí que você disse, que acabam sacrificando, talvez, uma poesia, ou uma criação mais solta, mais espontânea. O que é escola de samba? Não é folclore? Folclore não vem do povo? Então, a gente tem que realmente dar valor pro que é nosso. Tem que reestudar, reavaliar algumas coisas, sem tocar no orgulho, né? Agora, você disse, tal da palavrinha, por exemplo, mamãe que tem que compor uma coisa com aquilo, mas, e a gente falou disso no começo, quando você escolhe, opta por trabalhar com o cyberredo, você também tem as suas regras, no mínimo, o tema da escola que te pediu. É mais difícil criar com o tema, ou até te dar um alívio, saber que você tem um assunto pra compor? Por exemplo, eu componho chorinhos, né? E tudo mais. Eu, embora seja um músico que toque por ouvido, eu consegui, através de um software de computador, escrever minhas partituras e registrar minhas próprias músicas, e eu agradeço a Deus, porque ali eu escrevo e interpreto como eu gosto, como eu quero. Então, o que acontece? Eu componho peças populares, choro, marcha, valsa, etc, e dou graças a Deus que não tenho que pôr letra, porque às vezes eu não tenho inspiração pra letra. Eu boto a música ali e tá feito. Então, o samba em rede é difícil. Você fica preso ao tema, mas, em compensação, se você tiver o cuidado necessário, você consegue compor o samba de acordo com o que o carnavalesco, a escola de samba, deseja. É por isso que eu acredito, talvez o tema te dê uma porta aí, né, pra você compor e sair por um tema aí. O caminho, o segredo é ser fiel ao tema. Esse ano, por exemplo, você tá sendo fiel a que tema? Em 2002. Você tá com alguma escola? Ah, sim. Então, esse tema, esse samba que eu cantei agora... Esse, da dança das cores, é desse ano? O tema são as cores. O Brasil inteiro das partes que eu me referi, o Brasil inteiro das partes estão as raças, multicores, né? Raças, várias raças que formam o povo brasileiro. E você foi procurado por essa escola, essa foi a história. Isso. E aí, quando você chega, porque é uma escola menor, você fala, olha, eu gostaria de trabalhar com mais liberdade, ou isso já vem naturalmente? Não, eu nem falo nada. Eu componho o samba, entrega, acabou. Um abraço. Você tá sendo compositor ali, de uma forma mais pura. E isso tem te deixado satisfeito. Você achou um caminho aí na criação artística. Sim. Me deixa feliz. A gente falou no início que você, mais conhecido pelo seu trabalho com samba e redo, mas não é só isso que você compõe, não é só com isso que você trabalha, né? Não. Eu trabalho com samba de meio de ano. Samba de meio de ano. Pra mim, é uma definição nova aí. O que é um samba de meio de ano? É uma linguagem corrente que nós usamos no meio do samba, que significa tudo que não é samba em redo. Um samba sem compromisso com... Não é de carnaval. Antigamente, o carnaval, no tempo muito antes de eu nascer, o carnaval tinha sambas que eram cantados que não eram sambas de enredos. Eram sambas de carnaval. Também estavam fora dos sambas de meio de ano. Essa linguagem vem muito antigamente. Quer dizer, você tinha sambas que não eram exatamente de carnaval, mas não eram tal do samba de meio de ano. Não eram sambas de enredo. Ah, não eram sambas de enredo. Era para o carnaval. Era para o carnaval. Bom, são esses sambas que talvez a gente conhece até hoje, são os que chegaram aqui, que a gente canta em carnaval apesar de não estar... Isso, junto com as marchinhas, as tradicionais. Exato, exato. Então, eu tenho feito vários sambas, né? E de meio de ano, de assuntos diversos. Vamos lá, já te explorei no samba. E revo, agora me dá um samba de meio de ano. Então, me ocorre aqui um samba que eu... não foi gravado, mas que por sorte minha, através dessa tecnologia de computação, eu consegui passar para a partitura e registrar. Você usa, você trabalha com computador? Trabalho com computador. Eu faço trabalhos com revisão de texto de português e tal. Então, eu aproveitei também e deu certo. E ali eu faço a partitura, registro e fico contente, posso cantar. Mas, pelo fato, parece que você precisou do computador para poder gravar e registrar isso. Antes você não tinha essa facilidade. Eu não tenho curso de música acadêmica, eu não tenho formação acadêmica. Então, eu não sei passar para a partitura, nem interpretar uma partitura. E foi justamente o computador que te ajudou? Aí eu consegui, porque a formação musical prática, empírica, dá um começo de base para você. E aí eu consegui. Claro. Bom, então, vamos lá. Eu agradeço o computador, mas eu quero ouvir o samba. Quem não gostou muito disso foram os maestros, né? Com a história do computador? É, porque eles faziam, a gente cobrava o trabalho e a gente dava para eles fazerem a interpretação dele das nossas músicas, né? Bom, mas agora talvez ela fique mais legítima, como tua criação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não quero mais da vida além do que ela me traz Não quero mais da luz além do sol para me aquecer O mesmo sol que brilha também brilha para você Sorria e agradeça pelo fato de viver Se o mal de todo homem fosse mesmo a sua cor Então, que ironia, a vida que dá vida a flor A vida, eu quero a vida, eu quero sempre mais As rosas que não falam, calam mesmo pela paz E lá vou eu, e lá vou eu Quem me guia é meu papai do céu Meu momento, meu maior troféu Eu, por fim, sou eu a caminhar Feliz por me encontrar mais uma vez Cantando E lá vou eu, e lá vou eu Liberdade solta pelo ar É a luz de intensa emoção Enfim Qual flores num jardim Princípio, meio e fim Cantam meu coração Lindo, como é que é o nome desse samba? Perfil Perfil O partelinho na consciência Sempre, né? É a consciência do que eu poderia fazer melhor É assim que tem que pensar o compositor E se é o melhor que eu conseguir? Será que dá para melhorar? Então, o que eu faço sempre? Eu revejo, eu compulso o samba hoje Amanhã eu revejo o que eu fiz Nunca deixo ele pronto de uma vez E acho que está pronto Bom, e você pode, você até se permite mexer nele Naturalmente Várias vezes Isso Agora, você falou Do Samba e Reda A gente falou do samba e do meio de ano Você gosta de algum outro gênero Ou a tua vida é o samba mesmo? Não, a minha vida é o samba Eu gosto de todos os gêneros da música popular brasileira Admiro muito Passa por todos eles? Gosto, tento compor músicas nesses outros gêneros Que não me ocorrem agora Eu teria que pegar lá Não, não sei Mas eu tenho a impressão que sempre acaba caindo no samba Sempre Para você e pelo menos É, pois é, por causa da minha formação Justamente Você falou da formação Você teve grandes influências Tem uma geração que você admira Pô, nossa senhora No samba de São Paulo Vamos falar do samba de São Paulo? Que é o que é o que o primeiro te influenciou Onde eu vivi Mas eu também sou da geração da Vitrola e tal Então eu ouvi muito samba do Rio de Janeiro Muita coisa E não posso negar Os caras são bons demais Influenciam bastante a gente aqui culturalmente No que diz respeito ao samba Então meus companheiros que já faleceram Meus mestres, né? Talismã São Paulo Eram carioca O saudoso geral do filme Que me chamava de padrinho Que também já morreu O Zeca da Casa Verde O seu xará O meu xará Grande compositor Agora essas são pessoas que você teve contato Quando você começou a compor Você foi até eles Foi procurá-los Eu tive contato porque Quando eu comecei a compor Eles já eram compositores consagrados No samba Tem mais gente Que agora Eu não me lembro assim Mas Eu disse esses nomes Sim Mas eu quero me eximir da culpa De ter esquecido Não, não, não São os primeiros que tiveram A gente está fazendo Um programa que aliás A gente já vai ter que terminar Mas eu fico só curioso Quando eu te perguntei Se você foi procurá-los Que havia uma troca ali Um interesse Essa velha guarda Vamos dizer assim Queria conhecer A gente nova E tinha uma generosa troca aí E se isso acontece hoje também Quer dizer Você como média guarda Como você disse A jovem guarda Procura Sabe Respeita Respeita Mas como a tecnologia Está muito avançada Eu não sei nem se Os compositores de velha guarda Teriam acesso ao que tem hoje Assim A mentalidade é diferente No nosso tempo A coisa era mais caseira Mais ali perto do boteco Então eu Eu ia concorrer Já com os meus sambas E os encontrava Muitas vezes Como meus Jurados Fazendo Compondo a mesa de juí A velha guarda E aí eles iam me dar os conselhos Menino Não faça assim desse jeito Faça de tal jeito Assado assim Conselhos que você ouvia Respeitava Ficava bravo Porque pensava que estava bom Já o que eu estava compondo Mas eles tinham muita razão Me deram uma grande Uma grande base Para eu poder evoluir Mas de alguma maneira Essa base acaba chegando Em qualquer geração Porque é uma obra muito bonita É Ficará sempre Será sempre ouvido Eu espero E de alguma maneira Será revisitada Numa composição Aliás você Faz isso sempre É Eu acredito no bom senso Acredito que essa geração Tenha bom senso Todas as gerações Indouras também Porque o bonito Não se aprende Em escola Principalmente na arte O aceitável O que é bonito Está dentro de você O teu coração vai dizer Se é bonito Não adianta querer impor Um Esse Algo que for imposto Que não seja bonito Naturalmente vai fadar O esquecimento Quem manda É o samba É Quem manda aquilo que é bonito Se o povo disser que é bonito Você pode acreditar Que a coisa vai Vai pra frente Então Obrigado por você Ter vindo aqui com a gente Conversar Falar nessa semana de carnaval Sobre samba Sobre música Sobre poesia E ter cantado Com a gente aqui Obrigado Eu que agradeço Muito obrigado Obrigado Obrigado